Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é pra dar 5 dicas pra vocês de produtos da MAC que eu adoro e super indico. Sabe aqueles produtinhos que você tem, comprou, testou, amou e tipo, você super compraria de novo e você tipo, recomenda pra todo mundo? Então, é deles que eu vou falar hoje. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando de outras marcas também, como a Vult, a Dylos e a Merkey. Eu vou deixar linkado no post pra vocês também verem e vou fazer de várias marcas aí. Se você quiser alguma marca específica, vai deixando aqui embaixo que conforme eu for tendo produtos, assim, que realmente eu tenha pra indicar pra vocês, eu faço o vídeo com certeza. Gente, uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro é que muitas vezes o que dá certo pra mim pode não dar certo pra você. Então, eu tô contando aqui, compartilhando com vocês a minha experiência. Esses produtos deram super certo pra mim, eu amo, uso, adoro, tipo, recomendo pra todo mundo, mas pode ser que de repente pra você não seja tão bom quanto é pra mim, tá bom? Bom, agora chega desse blá 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 e vamos começar porque a gente quer as dicas, né? Pra começar, gente, um produto que eu acho que vale muito, muito a pena, vale cada centasmo, são os batons da MAC, principalmente os de acabamento mate e retromate, que são os que eu mais gosto particularmente, tá? Hoje eu tô usando esse daqui que é o Flair Out Fabulous, que é super famoso, que ficou, virou uma febre aí. E eu gosto muito dos batons da MAC, principalmente, gente, pela duração. Em mim é uma coisa impressionante, o negócio não sai, sabe? Que, tipo, dura muito, 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 muito mesmo. Eles chegam a durar pra mim muito mais do que batons líquidos, por exemplo. Eles são mais caros, sim, o preço deles aqui no Brasil é 69 reais. É caro, eu acho, eu, Michelle, eu acho muito caro um batom 69 reais, mas vale muito a pena. E eu compro, invisto, porque eu gosto e eu adoro os batons da MAC, eu acho que vale muito a pena mesmo. Outro ponto super legal dos batons da MAC é a infinidade de cores, acabamentos e rá, rá, rá. Gente, tem de tudo, 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 tudo que vocês imaginarem. Tem, tipo, todas as cores, eu acho que, tipo, existe no mundo, tem na MAC, sabe? E os acabamentos também. Como eu falei, os meus preferidos são os mates e os retromates. Mas tem frost, tem vários acabamentos, que eu não vou lembrar aqui agora de cabeça. Então, assim, eu acho que é uma marca que tem uma infinidade de possibilidades e a qualidade é muito boa. E eu amo. O segundo produto da MAC que eu amo de paixão é a Studio Fix Fluid. Gente, essa base é uma base que eu, particularmente, gosto muito, muito, muito. A minha pele não é oleosa, certo? Ela é uma base excelente, principalmente pra quem tem pele mista oleosa, porque ela é bem sequinha. Mas mesmo sendo super sequinha, a minha pele não sendo oleosa, ela não craquela na minha pele, sabe? E como eu gosto de bases com cobertura mais pesadinha, assim, eu acho ela, tipo, assim, muito, muito, muito boa. Contanto que eu já comprei duas bases. Essa minha acabou, eu tô muito chateada, triste. Ah, um ponto chato dela é que ela não vem com esse pump. O pump dela é vendido separadamente, tá? E que ela vem só sem pump. Então, eu, particularmente, não gosto, acho um ponto chatinho, mas, assim, é amor essa base. Eu tenho um verdadeiro amor por ela e eu gosto bastante. E eu não acho que seja uma base cara, 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 não. Ela custa R$119,00. Eu acho que é uma base que tem um preço justo e de muita boa qualidade. Ah, gente, a minha cor, pra quem quiser saber, é NC20, tá? Terceiro produtinho que eu mais gosto da MAC. Gente, eu não tô falando em ordem, tá? Só pra deixar bem claro aqui, assim. É o Pro Longwear da MAC. Esse corretivo Pro Longwear Concealer. Esse corretivo aqui, gente, é babado, confusão, gritaria. Ele tem uma duração maravilhosa. A cobertura dele é power. E ele é muito, muito bom. Ele é, tipo, sequinho. Em mim, ele craquela, tipo assim, bem pouquinho, assim, sabe? Tipo, quase nada. É porque eu também tenho umas linhazinhas, assim, da velheira, sabe? Então, mas, assim, é uma coisa, assim, bem nada. É só você passar com batidinhas que ele é perfeito. E ele é sequinho. Ele dura uma vida. A cobertura dele é muito boa. Ele custa R$99,00. Sim, é caro. É muito caro. É, é caro. É bem caro pra um corretivo. Mas, assim, ele é muito bom. E ele dura bastante. Porque isso daqui, gente, dura muito, muito, muito. Ponto negativo desse corretivo é o pump. O pump dele é uma desgranhenta, gente. Porque se aperta, assim, ele vai muito produto. Então, você tem que aprender a controlar, sabe? Tipo, apertar só um pouquinho, assim, pra vir aqui a quantidade necessária. Mas, fora isso, é um produto que eu amo e já comprei novamente. Tô no meu segundo. Quarto produtinho que, assim, é amor. Gente, é muito engraçado isso de iluminador. Porque eu sempre ouvi, antes mesmo de ter blog, As blogueiras todas falando desse tal, desse soft and gentle. Que eu falava, ai, gente, é logo um iluminador. É só mais um iluminador. Mas, daí, eu resolvi comprar o tal do soft and gentle. E ele, gente, é divino. Sabe? Ele é divino. Eu tenho sério problema pra fazer iluminador iluminar. Porque eu não sei se é porque eu sou muito branquinha. Tô olhando pro visor. Eu não sei se é porque eu sou muito branquinha. Parece que nada, tipo, ilumina tanto, sabe? Tipo, aparece aquele iluminado. E o soft and gentle, ele dá... Eu consigo isso com ele. E ele é muito lindo. Ele tem uma cor linda. Eu acho que dá pra todos os tons de pele. Ele é maravilhoso. Ele dura. Ele, tipo, você passa, ele dura mesmo na sua pele. E eu amo. Não me arrependo. E depois que eu comprei, eu entendi por que que todas as blogueiras da blogosfera falavam do soft and gentle. Ah, gente. Ele custa R$129. É carinho? É carinho. Mas... Ah. É o soft and gentle. E por fim, gente. O último produtinho que eu também acho que vale a pena comprar. É a Studio Fix Powder. Que é esse pó. É uma base em pó, na verdade, da MAC. Gente, isso daqui é muito legal. É aquele produtinho coringa pra você ter na bolsa, sabe? Porque, às vezes, ou pra você usar só como pó, ou pra você usar como base também. Tipo, passar só ele. E, enfim, ele é multiuso, assim, total. Eu costumo, assim, às vezes, deixar na bolsa porque, às vezes, eu não vou me maquiar. Só passo um corretivozinho, passo o pozinho geral e tô pronta, sabe? Porque ele dá uma cobertura legal na pele e também não fica tão, assim, mascarado, assim, sabe? O preço dele é o mesmo preço da base. Ele custa R$119. Bom, então, esses são os produtinhos da MAC que eu super indico pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo pra mim. Se você gostou do cenário novo, me conta aqui embaixo. Fiz uma gambiarra ali, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Então, ó. Ah, gente, no blog eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu citei aqui pra vocês. Também o link direto pro site da MAC. Que também você pode comprar através do site pra quem não tem a loja perto da sua casa. Assim, você pode comprar no site. Eu acho que eles têm até frete grátis, alguma coisa assim, tá? Ah, gente, se você não é inscrito no canal, para tudo e se inscreve agora. Que é pra você receber todos os vídeos sempre em primeira mão. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Já aperta inscrever-se aqui embaixo. E fica sempre ligadinho aqui no canal. Porque tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Aproveita também e corre pra me seguir nas redes sociais. É tudo arroba mania vaidosa, hein? Quero ver todo mundo lá comentando pra gente papear, tá bom? Então é isso, ó. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!